Música Isso é o império, isso é o império É o império do meu aniversário Galera, agora vamos cantar parabéns Eu sou o Bair, eu sou o Bair Eu sou o Bair Mentira Luiz É eu e tu Luiz Cara, é nós dois velho É tu aqui Isso, vamos lá, vamos lá, matamos os caras Sou eu, o Bob e é o Luiz Ah, o Luiz achou uma galerinha Luiz, esse plano é pra ficar Eu não sei o que eu tô falando Eu não sei o que vai ter Oi, Davi Oi pela mimésia Por isso, nós dois mais saivas Gente, o Bob O cara é... Oi, meu Deus Caramba, a gente não ficou de escuro A gente não é o péssimo A gente não é o péssimo Eu não sei o que é... Eu que quero falar isso, velho Tem o cara aqui que tá me brigando O Luiz tá mexendo de bob, é? O Luiz tá mexendo de bob, é? Luiz, perdão, Luiz. Ae, Luiz, eu tô combando muito cara, velho. Tu matou alguém, Luiz? Eu não tô aqui, velho. Eu vou ter que jogar de Minecraft, gente. Matei! Mas é pra ser feio, mano, aí é assustador, o quê? Oi, Luiz, tudo bem com você, cara? Se você estiver bem, é quatro pulos. Dois, três, quatro. Eu sei que é isso que eu tenho que ser com a merda. Eu tenho que jogar de batata. Perdemos, Luiz, mas a partida foi incrível. Mentira, velho. O açúcar. Galera, já vou, eu vou pegar água. Ele comprou uma guitarra. Luiz, sabe como tu conseguiu essa guitarra? Com esse money aqui, ó. Esse foi o money que tu me deu, cara. Eu que te dei a guitarra. Ah, você é um vendedor de compras? Sim. Olha aqui, ó. O Sam, tem um Sam aqui, ó. Ó, tá vendo esse Sam aqui na minha camiseta? Sabe o que ele diz? Ele diz que ele é o vendedor de vendas compráveis. Então, sim, fui eu que te vendei. Fui eu que te vendei. Ah, eu vou tocar violão, galera. Ah, o João vai derrotar o pai com o poder da música. Ah, é o Sam! O cara é o Sam, Luiz. Olha, é o Sam. Que massa. Olha aqui, eu vou botar, eu. Ah, o sorriso correu. Uma camiseta que homenageia você, Sam. Mano, o Sam é muito massa Agora eu sou amigo do Sam Você é o único que não botou alho no queijo Enquanto eu quem disse Eu só preciso saber se ele é Gamer Tipo nível homem E aí eu morri Cara, eu odeio o Seber E aí mano, você gosta do Seber Ah mano, é aquele cara que foca em mim Mano, eu odeio Seber Mano, a Nicole me deu um cagado Estou suave, cara Que que tá acontecendo Eu sei Eu não sei mais Eu só sei que esse especial de aniversário foi muito aleatório Gente, o cara Olha ali o Per Tá bom, vamos esperar aqui Não, ele vai matar o Coelho Não Ele matou o Coelho Ele vai me matar Eu tô muito colado com esse Beber Mano, não vamos deixar ele ganhar Ele matou o Sam Imagina uma situação O Beber O Beber Agora bate esse cara Especial Imagina uma Especial O Beber Ele agora encerrou Ele não Olha aí O poder da música Ele até pré Vamos lá Nossa, vou morrer Eu já vi Ah mano, a morte do Luiz Eu não sei dizer se ela foi triste ou não O poder é tão alto que tu explode Meu Deus, mano, o que que tá acontecendo? Consegue me dar um ceno O cara matou o ceno Ele falou que ele odeia o Sam Sam me traiu Sim Mas ele conversou comigo faz um tempo E ele tá bem legal Acho que cê deveria conversar um pouco com ele O Sam é legal Olha, minha camiseta É do Sam Porque o Sam é legal E você é E você Atrocite É chato Sem fadeira O cara morreu Pronto, fiz o que eu queria De nada Eu não gosto do Sam Ele me fez com você O Sam O cara que tava apoiando o cara Nessas conversas eu nunca sobrevivo Nessas conversas Eu falei O Atrocite não vai me matar Ele não sabe matar Só que não Ele sabe Mas... Não Acaba 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 Vai Vai Isso Ele voltou Pra me matar Esse é o Jogando nesse vídeo Não 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 Só tava fazendo aquela partida Atrocite Poxa Essa Essa não Atrocite Corre Corre Tá vendo Não Vocês não precisam correr Ele não vai matar vocês Ele só tá tentando me matar 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 Fiquem de força Eu tô morrendo Eu tô morrendo Parte a droga Do que eu vou parar Eu tô morrendo Estava valendo Você duvida Eu tô morrendo O outro é o outro. Feliz Natal. Ai, olha aqui o player, velho. Eu sou mais rápido que a luz deles. Não abre ele não, João. Não, cara. O que? O que? O que? O que? O que? Outro musica. O player lançou depois da páscoa. Não, não. Qual que? O cara falou que o player lançou depois da páscoa. Mas que ele nesse. O player lançou depois da páscoa. Eu nem escondi. Eu não gravei, eu não gravei, mas eu comprei. Eu não gravei, mas eu comprei. Eu não gravei, mas eu comprei. Eu comprei o Bear Eu comprei o Bear Galera, olha aqui Olha aqui Egglord Egglord Oi, Luiz Ah, tu tá me matando Sai, Luiz Sunob Sai Luiz vai matar eu Caramba, o João tá muito Muito longe Luiz Nossa, eu tô com muito medo Mentira O cara do O budetismo E o coelho da Victoria O coelho da Victoria Onde é que você tem Onde é que você tem Obrigado.